Dois homens morreram e um ficou gravemente ferido em um acidente envolvendo três caminhões ontem na rodovia Assis-Chateaubriand, bem próximo ali ao Rio Turvo, em Olímpia. A gente tem umas imagens enviadas por telespectadores pra gente, olha só, mostra aí o local do acidente. Segundo a polícia rodoviária, o caminhão ficou então atravessado na pista, na sequência um outro veículo com placas de São Paulo bateu. E pra piorar, um terceiro caminhão não conseguiu frear e bateu na sequência. Os motoristas Gentil Batista da Silva e Carlos Roberto Batista da Silva não resistiram e morreram no local. Já Abimael Mota de Souza ficou gravemente ferido. O hospital de base disse que o paciente sofreu fraturas e está passando por uma cirurgia neste momento.